Em 2019, o deputado Nilson Berlanda apresentou o projeto de lei que altera a lei do ICMS, o principal imposto cobrado pelo governo do Estado. O texto enquadra a exigência de inscrição estadual independente para cada estabelecimento nos casos de extração de produção primária. A ideia é beneficiar o município onde ocorre a atividade geradora do imposto. O projeto foi sancionado no início de 2023 pelo Executivo Estadual. Também virou lei o projeto do deputado Volney Weber que permite que proprietários de terrenos e lotes que não tenham construção possam fazer as calçadas após a conclusão da obra da casa ou do edifício. A nova regra exige que o passeio público seja mantido em condições de trânsito e acessibilidade.